Rapaziada, quando eu falei que o Playstation 5 Pro ia custar quase 10 mil reais lá nos shorts que eu fiz sobre o anúncio do console, só faltou vir gente aqui em casa e me bater, mano, falando que não, que era um preço absurdo, que não ia ser esse preço. E supostamente vazou o preço do console numa loja oficial da Sony na Shopee. Eu não vejo sentido nenhum em comprar videogame na Shopee, mas tá, né, os caras quiseram vazar o bagulho lá, foi lá que aconteceu. E teoricamente o preço é de 7 mil reais, eu vou deixar a imagem aí passando pra vocês. E, mano, sinceramente, se for esse preço, que eu não duvido nada que seja assim, porque o valor do Playstation 5 Fat era 499 dólares, chegou aqui a 5 mil reais. O do Slim chegou, se eu não me engano, 3,5, mas eu não me lembro quanto, eu não sei qual é o preço dele lá na gringa, mas chegou a 3.500. E, mano, 7 mil reais em um console, que literalmente não tem jogo, tu vai comprar pra não jogar nada, pra jogar jogo Remastered, que é o que eles estão fazendo agora. Remastered The Last of Us, Remastered The Horizon Zero Dawn, que é um jogo que tem pouco tempo, o jogo não é feio, o jogo não tem uma mecânica ultrapassada, o jogo não tem nada, e os caras vão lançar um remaster pra te vender de novo. Junto com o Playstation 5 Pro, né, rapaziada? E é isso, mano. Provavelmente quem comprar o bagulho vai comprar o jogo também, porque tem que ser muito pateta, papo reto, tem que ser muito pateta pra pagar 7 mil reais. Em um console que, mano, tu vai jogar o quê? Literalmente tu vai jogar o quê? O Playstation 4 Pro já não fazia sentido. O Playstation 5 Pro faz menos ainda, é uma geração que não tem jogo. A maioria dos jogos que lançou pro Playstation 5 em si, sem ser os últimos agora, lançaram o Playstation 4 também. Manguro For Ragnarok lançou o Playstation 4, então é muito pouco jogo que tu vai conseguir ter uma diferença mesmo. Tu vai comprar o Playstation 5 Pro pra quê? Pra jogar Astrobot? Que é um joguinho leve, parece ser leve, pelo menos, né, que o Playstation 5 deve rodar tranquilamente. Eu acho que o Slim é a melhor opção ainda, se tu quiser comprar um Playstation. Vai no Slim, com leitor de disco, sem leitor de disco, enfim, vai completamente no Slim, que tu não se arrepende em momento nenhum. Até porque o console vai ser 7 mil reais, tá? Vamos estipular que esse é o preço certo, 7 mil reais no console, que se tu quiser deixar ali em pé, tu vai ter que comprar uma base separada, que daí talvez muita gente vai comprar na Shopee, realmente, né, porque não vai fazer sentido pagar caro numa base oficial. E comprar o leitor de disco se tu quiser colocar, porque 7 mil reais tu vai pagar num console que não tem leitor de disco e também não tem a base, tem que comprar tudo separado. Tá que nem a Apple, essa bosta, vai lançar o iPhone 16, tu vai ter que pagar 10 mil reais a mais pra ter o mesmo iPhone 15, só que com um corpo diferente, com uma cor diferente. Pra mim isso aí não faz sentido nenhum, mano, literalmente nem o GTA 6 vai salvar isso, tá ligado? E agora imagina, tem muito rumor falando que o GTA 6 pode não rodar 60 FPS no Playstation 5 Pro. Aí fechou o fiasco, mano, porque teoricamente o PS5 Pro usa o mesmo processador do Playstation 5 Fat e do Playstation 5 Slim, que difere eles de uma placa de vídeo. Agora imagina se o GTA lança rodando a 30 FPS nos três, mano, fechou completamente a vergonha da Sony e fez todo mundo de otário, né? Quem comprar esse negócio, literalmente, se o negócio não rodar 60 FPS vai ser otário, a Sony vai tá literalmente só tirando teu dinheiro a nada. E eu não duvido nada, mano, não duvido nada que muita gente ainda vai comprar, mesmo que essa geração tá parada, mano. Não tem jogo bom pra lançar, não tem um jogo que exija tanto do hardware assim pra ter um modelo Pro. Mas é isso aí, né, rapaziada? R$7.000,00 o suposto preço do console, se não for maior, mano. Eu já acho muito estranho eles estarem demorando muito pra liberar o preço aqui no Brasil. E vocês estão ligados que quando liberar a paulada vai ser grande, né, rapaziada? Não tem muito o que fazer. Mas eu acho que vem isso aí, mano, R$7.000, R$7.500,00. Talvez uma promoção dê pra pegar ele mais barato, mas mesmo assim o preço tá absurdo. Eu não compraria ele de jeito nenhum se for pegar um PlayStation 5, certamente eu vou no Slim. Mas é isso, né, rapaziada? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês vão pagar esse preço. Que, mano, se vocês vão pagar esse preço, não dá pra defender não, hein, rapaziada? Nem sendo muito fanboy dá pra defender esse bagulho, mano. Até o PlayStation Portal, se tu comprar, vai, tá? Uma parada um pouquinho diferente, mas R$7.000,00 no console que não muda nada. Não tem nem jogo direito pra te jogar, tu vai pagar mais caro, não tem como defender. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam, deixa o like aí pra me ajudar. E é isso, rapaziada. Põe o vídeo mais rapidinho só pra falar essa parada pra vocês mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu!